Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje eu vou trazer um vídeo relacionado à impressora 3D e as suas utilidades aqui, no caso a minha utilidade pro uso de hoje. Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai criar este suporte que vocês estão vendo aí na tela. Na verdade, estes suportes aqui, ó, que legal. A gente vai criar pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra gente apoiar nessa parede aqui de trás e colocar os controles ali e fica muito mais bonito pra gente. Pra você pode ser que não fique bonito, mas o importante é que a gente vai tentar deixar esse fundo aqui atrás cada vez mais bonito pra gente gravar os vídeos aqui. Então bora lá começar esse vídeo! Bom, antes da gente dar continuidade, já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se for novo por aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo aí, vai ativando o sininho, assim o YouTube te avisa e você não perde nada, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar este suportezinho aqui que a gente imprimiu. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, pra gente poder fixar os nossos controles aqui nessa parede de fundo que vocês estão vendo ali do lado da janela. Então vai ficar um pouquinho mais bonito, eu espero, né? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor pra melhorar ainda essa visão aqui de trás de vocês e tentar ocultar um pouco essa janela. Então vamos lá! A gente vai acessar esse site aqui, se você quiser fazer isso, se você tem uma impressora 3D também. É o Thingiverse, tem coisa pra caramba aqui nesse site. O link dele tá aqui embaixo no comentário fixado, se você quiser dar uma fuçada aí, se você quer só ver o que tem de modelo 3D lá. É tudo gratuito dentro desse site. Lembrando que não vai ter tudo lá, justamente por ser um site gratuito. Muitos arquivos são pagos. Então a gente baixou esse arquivo aqui e agora vamos lá pro programa onde a gente vai fazer a conversão deste arquivo pra impressora ler. Bom, arquivo aberto já no programinha que vai fazer a mágica acontecer dentro da impressora. Então a gente pode ver aqui o modelo, ó como é que ficou, pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Ficou do jeitinho aí, ó, certinho. A gente apoiou o controle bem simples, bem simbólico, assim. Eu vou colar até com dupla face pra gente ver como é que fica. Então o arquivo tá aqui, a gente fez as configurações necessárias pra ele, tanto que, ó, vocês podem até ver, ó, como é que ficou o modelo da impressão. Tá vendo? Fica dessa maneira assim que ele vai imprimir pra gente. E bora lá pra impressora! Tá vendo? Fica dessa maneira assim que ele vai imprimir pra gente. Bom, três impressões depois, a gente tem as três peças que eu tô mostrando praticamente desde o começo do vídeo pra vocês. São essas três peças aqui, ó. São três suportes que vão ficar dessa maneira na parede. Então eu vou mostrar pra vocês como é que fica superficialmente e a gente vai colocar na parede e eu mostro pra vocês também. Então olha que legal que ele vai ficar. Bem simples, né? Vai ficar dessa maneira e o controle já fica lá legal, ó. E no fim do jogo, o jogo não. O PEC tá pegando bem. Ele foi feito basicamente pro PS4 mesmo. Mas pelo que eu testei aqui controle, esse daqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse controle pro controle, ele também vai segurar de boa o controle na parede, ó. Vai ficar tranquilinho pra gente ver lá na parede. Então eu vou colocar aqui os meus controles de PS3 ou PS4 que eu tenho aqui. E depois eu vou ver se eu imprimo mais alguns suportes, se eles encaixam legal em outros controles. Então eu vou colocar na parede aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Prontinho! Os três suportes foram presos na parede. E aqui os três controles que a gente tem disponível. Depois da gente imprime mais suporte. Coloca outro controle aqui, outro, outro. A gente vai ver ou joga pra cá, pra esse lado aqui. E só pra gente mostrar rapidinho pra vocês, ó, a gente tá começando a trabalhar aqui na estrutura de fundo, hein. Vai que a gente chega lá ainda. Vai ficar deixando isso aqui bem bonitinho. De repente até pintar a parede de fundo, mas o foco é isso. O suportezinho aqui, ó, como é que ficou? Bem discreto e por sinal combina com os controles azuis, né. Imprimei ele com filamento azul, então tá bom. Até pro controle preto ficou legal. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo aí de novo. Novamente sobre uma impressora 3D. Conteou o que a gente produziu ali, ó. Ficou bacaninha, vai, ó, a imagem ficou bacana. Imagina, com uma parede pintada de preto aqui, mais acessórios, vai ficar show de bola. Então é isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E lembra de ativar o sino de notificações pro YouTube te avisar quando a gente trazer esse tipo de vídeo aqui. Pra você ficar por dentro se você gosta. E os demais vídeos também. Então, muito obrigado aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, vocês estão apanhando pra cá do meu canal. Isso é essencial aí pro nosso crescimento. Junto com os comentários, com os likes e pro pessoal que vem assistindo os vídeos. E se você considera o nosso trabalho, quer apoiar, gosta do Q23 aqui no canal. Considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Assim você também apoia o nosso canal e vira um membro. E esse é o nome aqui no final do vídeo. Além de alguns conteúdos exclusivos quando a gente postar algo exclusivo pra membros. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.